A alimentação saudável é de suma importância no período da adolescência, porque é um dos períodos da vida em que o indivíduo cresce mais rapidamente. Dessa forma, a escolha de alimentos e a forma de preparo dos alimentos é muito importante para que o adolescente tenha um desenvolvimento plenamente saudável. A moda hoje é ser saudável, quando os adolescentes descobrem, fico ainda mais feliz porque eles vêm me perguntar, vêm querer saber informações. Minha alimentação é bem saudável, como fruta, verdura, legumes, salada, pão integral, queijo branco. Para a escola ele já leva frutas, ele leva banana, sempre banana e mexerica, é o que ele gosta. A gente sempre coloca basicamente ou é uma fruta ou é outra, porque lá na escola ele come a bolacha e o suco natural. E a água. E a água. Lembrando sempre, pode pegar um pratinho e fazer um pratinho bem currido, viu filha? Mas pode ficar tranquila, que eu vou ensinar para vocês agora. Comece e faz um prato currido. Quer ver só? Preparado? Solta o sol, DJ! O objetivo do evento é que as crianças possam sair desse momento lúdico, desse momento de um teatro, com uma informação de o quão é importante ela preferir alimentos mais saudáveis no dia a dia dela, para o crescimento, o desenvolvimento, para que ela seja uma criança que consiga brincar, brincar, estar juntas com as outras e para que ela se possa crescer saudável. Uma forma da gente estar atingindo esse público, que é o público infantil, que é o nosso público foco, é falarmos sobre o prato colorido. Por que o prato colorido? Porque ele abrange todos os alimentos, sejam verduras, frutas, a parte de alimentos como carne, enfim, quanto mais colorido é o prato, mais saudável. A alimentação correta tem uma grande influência, porque se você não tiver a quantidade certa de calorias, se você não tiver os nutrientes corretos nessa fase de desenvolvimento e crescimento, pode até atrapalhar no aprendizado, pode atrapalhar em relação à concentração, atenção. Então é importante que os pais estimulem, que os professores ajudem, para que essa criança tenha uma boa alimentação e consiga se desenvolver perfeitamente. A reeducação alimentar tem que ser dentro de casa e depois ir na escola. Antes de ir para a escola é sempre bom comer alguma coisa, tomar um bom café, aquele café bem reforçado, porque é do café da manhã que começa tudo, né? Um tempo longo em jejum, principalmente pela manhã, pode interferir na absorção de cálcio, pode interferir no desenvolvimento completo, e isso faz com que a criança diminua a massa muscular, esteja sujeita a lesões ou até mesmo uma baixa estatura para o resto da vida. Eu como em três em três horas para ter energia, me senti dispostas, para não me sentir cansada. Essa fase de vestibular, de neném, é bem preocupante, porque o adolescente ou pode comer muito por ansiedade, e aí vai no chocolate, e aí vai alimentos gordurosos, ou simplesmente não comer nada, porque perdeu o apetite também devido ao estresse, ao nervosismo que esses adolescentes passam nessa fase. É importante, por exemplo, para antes de qualquer prova, comer coisas leves, mas também que não seja rapidamente digerida para você, no meio da prova, passar fome, por exemplo, porque as provas são longas. Levar uma fruta nesse momento é importante. No final do ano eu vou prestar o Enem, e na preparação isso inclui também ter uma alimentação saudável, que eu sei que isso vai me ajudar muito no futuro.